E aí, galera do ExplicaNem, tudo certo? Aqui é o Haroldo e vamos dar continuidade nessa nossa reta final de reações inorgânicas. Agora, tratando as reações de oxirredução, analisando o comportamento dos metais e dos não-metais. E, no caso de outras reações que não seriam de oxirredução, mas são as reações de dupla troca, e a gente vai analisar quais são os casos, que elas são estáveis e em quais casos acontecem. Esse assunto, principalmente a parte de reações de oxirredução, tem muito a ver já com o que a gente abordou em outra temática. Quando eu explicava o que era uma reação de oxirredução, como era o balanceamento, a redox, como a gente analisaria o NOX. E lá naquele dia eu já dei uma introdução do que a gente analisa, como ela acontece, mas aqui vamos só dar uma recapitulada e tudo certo, beleza? Então, vamos lá. Lembrando que a gente usa a nossa apostila como base, nosso material, então você que está escutando aí, você pode acompanhar a nossa apostila e seguir os estudos com o seu devido tempo, com a sua devida calma. Então, vamos lá. Primeiramente, o que é uma reação de oxirredução para os metais, né? Vamos relembrar que dentro dos metais nós temos uma série de reatividade, que a gente vai chamar de eletropositividade, né? Que é aquela capacidade do metal ser ionizado, dele assumir a carga positiva, quanto ele gosta dessa carga positiva. E a gente sai lá dos metais nobres, seja ele o cobre, a prata, o ouro, o mercúrio, certo? Cobre, mercúrio, prata e ouro, né? Depois a gente passa para o hidrogênio. Vem os metais comuns, né? São os metais de transição, os metais também ali, no caso, o alumínio, né? Lembrando que ele era da antiga, né? Família 3A. E depois vem os metais alcalinos e alcalinos terrosos, que comumente, né? Na natureza, nós praticamente encontramos eles na forma de hidróxido, né? Ou já ionizados, porque é natural deles que eles assumem essa carga positiva, né? Desde sempre. Então, vamos lá. Lembrando, né? Aquela frase, né? De Lavoisier, que na natureza nada se cria, né? Tudo se mistura, se forma a partir de outras coisas. Então, os elétrons por si só, eles vão acabar migrando de um metal para o outro metal nessa reação de óxirredução, certo? Então, vamos lá. Supondo aqui uma reação do magnésio com esse mercúrio, né? Esse sal de mercúrio com enxofre. Bom, note que o magnésio, sendo ele mais reativo, ele tende a assumir essa carga positiva. E o mercúrio, por ele ser menos reativo e ele ficar mais estável sem carga, ele vai querer trocar, né? Eles vão querer... Um vai querer ceder elétron para os outros. Isso tem muito a ver também com aquela parte de eletroquímica, né? O nosso potencial de redução, potencial de oxidação. Você vê que essas matérias, elas estão todas conectadas. Quando a gente fala de transmissão de elétron, né? Essa movimentação de elétron, tem que lembrar também dessa matéria. Então, se você entendeu lá para trás o que era o redox, se você entendeu como funciona a eletroquímica, igual eu disse, essa aqui é só mais uma revisão, certo? Então, ó. Reagindo agora o ferro com o cloreto de cobre. Bom, o cobre é um metal nobre, né? O cobre, ele não gosta dessa carga positiva para ele, mas ele assume, né? Ele está estável, formou um sal, o retículo está tudo, beleza. Mas se chega um ferro neutro perto dele, o ferro tende a ser oxidado perto desse cobre, né? Então, o que vai acontecer? Esse ferro vai ceder elétrons para o cobre, o cobre será reduzido, formando cobre sólido, e o ferro que vai agora ocupar o lugar dele dentro desse sal, formando o cloreto ferro 2, né? Lembrando que o ferro pode ser ferro 2, ferro 3, nesse caso, cloreto de ferro 2. Agora, ó o terceiro exemplo. Já é uma prata, um metal nobre, tentando reagir com um nitrato de alumínio. Bom, não ocorre, né? É impossível. Até porque, sendo a prata menos reativa, e no caso, mais nobre, né? Do que o alumínio, não tem porquê da prata ceder para eletrônico, ceder elétron, né? Ceder elétron para o alumínio, porque já está no melhor estado possível, a prata já está neutra, o que ela quer. O alumínio pode assumir essa carga sem problema, dentre os dois casos, é melhor que seja com alumínio. Então, é isso, tudo certo. Agora, um caso que deve ser ressaltado é quando reagimos metais com ácidos, que dependendo, vai depender muito de qual é a intensidade, qual é a força desse ácido. Porque, bom, veja comigo, nessa reação, no caso, qual é a força do ácido e qual é a natureza do metal. Aqui, ó, observem comigo, ó. Sendo o HCl um ácido forte, ele consegue oxidar com mais força o zinco. O zinco, que é o metal ali, está ali na transição, não é nada demais. Então, o zinco, ele acaba sendo oxidado, ele vai assumir a carga positiva, né? Vira o cloreto de zinco e o hidrogênio escapa como gás, né? Está vendo a setinha ali? Porque ele escapa como gás. Vamos lá, outro exemplo. O ferro com a reação ferro com ácido sulfúrico, né? Aí, não sei o tomado, se é sulfúrico concentrado ou não, mas, sendo o ferro um metal de transição também, não é um metal nobre, nem menos um metal alcalino, mas está ali mediano, ele consegue ser facilmente também oxidado por esse ácido. Então, liberando o H2 gasoso e sobrando FeSO4. Entendeu? Então, assim, nesses casos, o ácido, ele vai oxidar, ele vai agindo, ele vai oxidar o ferro. E lembre, lembre aqui, ó, na nossa fila de reação, o hidrogênio aparece, né? O hidrogênio aparece aqui, antes que esses metais comuns, mas depois dos metais nobres. Aí você pensa, então, não tem como o hidrogênio ser formado, né? Um ácido fazer, formar hidrogênio a partir dos metais nobres. Aí, o que eu te respondo? Realmente, ele não consegue, a partir dos metais nobres, formar, né? Um H2 gasoso, mas ele consegue dar uma oxidada. Ele consegue dar, sim, uma oxidada nos metais nobres, que é a nossa observação. O HNO3 e o H2SO4 concentrados, né? Geralmente a quente, eles vão conseguir oxidar esse metal, promovendo a oxirredução, que é o nosso assunto de agora, formando um sal. Não será oxidado até tal ponto que forme H2, H2 gasoso, que seria uma, a total, vamos assim dizer, neutralização da carga do hidrogênio, né? De todos os hidrogênios possíveis, mas de alguns, eles, de alguns sim. Então, note esse caso especial, que até existe a água régea, né? Muito utilizada, que é uma mistura na proporção de 3 para 4 de HCl, né? E ácido nítrico, que eles são utilizados para oxidar platina, paládio, que são outros metais nobres e que são muito poucos reativos. Então, existem sim misturas ácidas, muito ácidas, que são capazes de oxidar os nossos metais nobres. São poucos, são raros, mas são úteis no processo industrial. Então, dióxirredução, basicamente é isso. Teremos um ferro, ou um metal, né? Sendo oxidado em prol de outro, que se trata de um outro metal mais nobre. Então, o mais nobre reduz, ele será reduzido, comumente para sua forma neutra, né? No caso, só não vou generalizar, porque o hidrogênio formou água, ou foi outra mistura aqui, né? Outra etapa. Mas, dizendo, um ferro será um metal, será oxidado, em prol de outro, será reduzido, né? Como a gente já aprendeu nas reações lá de, né? Balançamento redox. Bom, os não-metais se comportam da mesma forma. Temos a nossa fila de reatividade dos não-metais, no caso, a gente vai se pautar na eletronegatividade, e ela tem esse caráter crescente aqui do enxofre, passando pelo iodo, bromo, cloro, oxigênio e chegando no flúor. Tem outros elementos, né? Você deve conhecer aquela fom, né? A gente geralmente trata o fom como os três elementos mais eletronegativos, né? Flúor, oxigênio e nitrogênio, para todo tipo de reação, seja inorgânica ou orgânica. Mas aqui, o que vai acontecer é, basicamente, o que a gente já aprendeu por os metais, né? Bom, estarão reagindo, ali no nosso primeiro exemplo. Flúor com 2 NaBr, né? Com esse sal. Aí você olha, pô, o flúor, ele tem um maior caráter eletronegativo, ele precisa mais do elétron, ele fica mais estabilizado com o elétron do que o bromo. Então, eles... O bromo vai ceder os elétrons para o flúor, e o flúor vai assumir esse caráter negativo e ele vai entrar nesse sal. Então, vai ficar 2 NaF e vai formar bromo 2, certo? Então, note essa troca de cargas por elementos que preferem, né? Que espontaneamente são mais estáveis com essa carga negativa. E é isso que está acontecendo. A oxirredução, né? Note que é essa troca de elétrons. No segundo caso, que também funciona, o cloro 2 reagindo com Na2S, né? Enxofre aqui. E olhando a nossa fila de reatividade, o enxofre perderia para o cloro. Então, o cloro que está neutro, sem carga, ele vai ganhar elétrons desse enxofre e o enxofre vai voltar a ser neutro e o sal formado será um sólido de cloro, certo? O 2 NaCl foi formado. O terceiro exemplo não é possível porque note que se trata do iodo reagindo, o iodo querendo reduzir, né? O iodo que já está neutro, ele receberia elétrons do cloro? Não. Porque sendo o cloro mais eletronegativo que o iodo, o cloro não vai ceder para eletrônico ou para o iodo. Então, essa reação não acontece. do jeito que você colocar ali no laboratório e isso que vai ficar, certo? Só entendendo que é o mesmo caso dos metais. Sendo o iodo menos reativo, ele não vai atacar, ele não vai para cima dessa molécula de NaCl e tentar pegar esse palo eletrônico. Não. Vai ficar por isso mesmo, certo? Bem, agora as reações que não são de oxirredução, mas a gente vai chamar de reações de dupla troca. E, no caso, bom, lembre que antes, para estar ocorrendo aquelas oxirreduções é porque eu partia de um cara de uma situação estável, beleza? Mas para uma mais estável, né? E isso vai acontecer aqui também, na dupla troca. Só que essas estabilidades a gente vai julgar a partir de alguns critérios. Quais serão esses critérios, né? Bom, o primeiro caso é a formação de um produto menos solúvel que os reagentes. O que mais vocês conseguem ver comigo que, assim, toda reação que parece ser direta, na verdade, ela é um equilíbrio, né? Que é um equilíbrio que tende muito para a direita. Então, a gente pode ver toda reação como se fosse um equilíbrio, mas um equilíbrio que tende muito para a direita ou um equilíbrio que tende muito para a esquerda, se ela não ocorre, né? Então, por exemplo, se é um equilíbrio que tende muito para a direita, vamos pensar assim, a cada momento que eu misturo o NaCl com a higiene O3, vamos formar a GCl precipitado. Então, ele precipita e a reação do lado esquerdo, os reagentes pensam assim, ué, cadê o AgCl que estava ali? Vamos produzir mais? E assim vai. Até que é consumido, entendeu? É consumido todo o NaCl com a higiene O3. Então, a gente, no caso, nesse primeiro exemplo, a gente está partindo de um sal que é só solúvel, o NaCl, todo dia, né? A gente usa na comida, todo dia a gente está com o NaCl, reagindo com a higiene O3, que é outro sal solúvel também. Então, a partir da reação desses dois, tendo um precipitado, né, esse precipitado vai sendo formado e a reação vai sempre prosseguindo, porque ela vai querer atingir aquela situação de equilíbrio a partir do, né, das constantes que envolvem esse caso, mas a química desse ponto é justamente que vai sempre sendo formado, vai sendo precipitado e quando a reação V acabou. Então, se trata de um equilíbrio que é muito deslocado para a direita, certo? Então, vamos lá, vamos analisar outro caso. O caso desse ferro, né, com SO4 e sendo também ele um sal muito solúvel e o hidróxido de sódio também muito solúvel, no momento que eles reagem, tem a formação do hidróxido de ferro 3, que não é solúvel. Então, essa reação vai ocorrendo e o precipitado vai sendo formado a ponto que cada vez que ele é precipitado, precipitado, a reação não para. Então, analise essa dupla troca, porque se não fosse, se esse ferro não fosse insolúvel, o que aconteceu? Nada. Eles iam se dissociar e a solução não ia mudar em nada, não ia ter uma reação química, né? Porque, já estando os reagentes dissociados por eles serem insolúveis, e eu posso dizer que teve uma dupla troca se não teve precipitação? Não, porque o antes e o depois seria o mesmo, né? Eles estariam dissociados, não mudou nada quimicamente, agora quando ocorre a precipitação, com certeza a gente garante que teve a formação de um novo produto. Essa é a pegada dessa precipitação, e vocês vão ver que vão se repetir em todos os próximos casos. Por quê? Bom, aqui temos um adendo, né? Só para relembrar que os ácidos em geral são solúveis em água e as bases, exceto as bases alcalinas, como eu acabei de pontuar, os hidroxodisódio, de alcalino alcalino enterroso, poucos no alcalino enterroso, beleza, mas o NH4OH também é solúvel, o resto delas são praticamente insolúveis, aqui o exemplo de ferro, né? O Fe, ele, o FeOH3, ele é pouco solúvel, mas vamos continuar de que, então assim, você sabendo a questão da solubilidade, esse vai ser crucial para determinar se a reação ocorreu ou não, com a formação de novos produtos. Bom, o segundo caso é quando ocorre a formação de um produto mais volátil. Por quê? Porque ele escapa, né? Na hora que está tendo uma reação e formou, vamos supor, ali no primeiro exemplo, H2S, o H2S vai escapar do tubo de ensaio. E aí os reagentes vão pensar, ué, cadê o H2S que eu formei? Vamos formar de novo? E assim vai, eles vão formando e a cada momento vai sobrando, né? Ele vai sendo liberado o H2S e a reação prolonga até que seja consumido todos os reagentes. Então, aqui eu posso tratar com o mesmo caso de antes, é como se fosse um equilíbrio e como todo equilíbrio ele quer chegar no ponto estacionário, ele quer ficar paradinho, beleza. Mas, como que consegue parar se a cada momento o gás escapa? Vocês estão entendendo? a reação vai sempre prosseguindo até que todos os reagentes se transformem em produtos. Certo? Esse é o caso de uma dupla troca que é possível que ela ocorre porque está liberando um produto volátil. Aqui na nossa pochila temos a observação de que muitos dos ácidos ou compostos formados devem se levar em consideração uma possível dissociação um possível processo de quebra porque, bom, ali como está nesse exemplo do NNO3 reagindo o HNO3 formado ele vai se quebrar e teremos um nitrogênio sendo liberado nesse caso um nitrogênio com um óxido de nitrogênio sendo liberado. Então, você vê, essa parte já dialoga lá com nossos conhecimentos de inorgânica de associação reação de pirólise e calcinação então temos que estar muito atento quais são os candidatos a serem dispersados no meio da reação. Certo? Para finalizar temos o caso de quando dos produtos for menos ionizado que os reagentes que recai lá naquele nosso caso de precipitação aqui não chega a ser uma precipitação mas nosso nosso sistema tende a esse equilíbrio acaba tendendo para a direita então essa reação direta é um caso especial esse caso é um pouco mais especial do que o 2.1 que nós oprimimos a tratar então sendo um um sistema que está sendo formado um eletrólito mais fraco as moléculas tendem a ficar mais juntas nessa forma porque vamos lá supondo estamos partindo de uma base forte o NaOH o sistema está todo dissociado e vamos aqui também temos o NH4Cl que também é um sal um sal muito dissociável ele vai estar todo dissociado então a solução está ali todo mundo dissociado e quando a gente caminha para a reação temos o NaCl que estará dissociado mas o NH4OH que é uma base aqui dita fraca ela ela não vai ela vai ficar ela vai ficar junta então ela ela ficando aqui junta sendo uma base mais fraca formada ela não vai estar 100% dissociada ela vai ter também moléculas fechadas então note que ela acabou como que eu vou concluir que ela foi formada porque elas vão estar ali agrupadas elas vão a molécula não vai estar dissociada então essa foi a mudança do sistema ocorreu sim uma reação química porque as moléculas as novas moléculas foram formadas a partir da situação inicial note que não não tem NH4OH nos reagentes e sim nos produtos então eu posso afirmar que essa reação ocorreu certo então note que esse é um caso do 2.1 mas que é um pouco mais brando porque a gente está pegando em especial ácidos e faz sentido porque não se trata de um sal um precipitado mas tem muito a ver com a questão da solubilidade do quão dissociável é esse sal no meio aquoso então saindo de um ácido forte e chegando em um ácido que seja mais fraco ele estará menos dissociado e menos disponível nessa solução então se ele foi formado se se trata de um sal agora um sal não né um ácido que agora foi formado ele está apto estamos aptos a dizer que ocorreu uma reação química no caso uma reação dita pela troca bom então no caso é isso muito obrigado até mais e aí Obrigado.